Então pessoal, esse é um vídeo mais objetivo falando para você aqui os prós e contras do W26, onde você vai poder decidir aí se vale a pena comprá-lo ou não comprá-lo. Então segue o vídeo aí e descubra se esse modelo realmente vale a pena para você. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Ed e trago hoje aqui para vocês mais uma vez o W26 ou Ivo 12 Lite, que na verdade eu acho que deveria ser chamado de Ivo 13 Lite. Ele já tem review aqui no canal e esse é um vídeo mais objetivo falando apenas diretamente de pós e contras para você saber se vale a pena comprar ele ou não. Então já me dá essa força aí, já se inscreva no canal, já deixa o seu like, que eu tenho certeza que eu vou tirar a sua dúvida. Então nós temos como primeiro ponto positivo aqui, obviamente, a tela. Esse é um dispositivo que tem aqui o chamado tela infinita, que ocupa aqui quase todo o corpo aqui da caixa do relógio e isso é muito bacana. Ele também tem uma boa construção, não é nada assim excepcionalmente primorosa, mas ele tem uma boa construção. Faz e recebe ligação, então você tem aqui o microfone, saída de áudio aqui, para quem gosta desse detalhe do smartwatch fazer e receber ligação. E também é um smartwatch que troca pulseira, tá? Então ele usa as mesmas pulseiras aqui do estilo da Apple, troca facinho aqui, pulseira de silicone, pulseira metálica, então são pontos positivos. Ele vem nessa caixinha bem reforçada aqui, ó. Por que é importante vocês saberem disso? Porque eu mesmo já recebi produto aí destruído aí no envio, tá? Não sei se foi aqui dentro, se foi lá fora. Mas quando o smart vem numa caixa mais reforçada, como essa, é menos provável que ele sofra algum dano e aí te dê dor de cabeça, porque mesmo se você receber poder fazer, né, que pode fazer o pedido do reembolso, aí isso vai te dar dor de cabeça, sem falar da chateação, que é você receber um produto aí detonado e quebrado. Carregadorzinho por indução, o que é muito prático, mais um ponto positivo. Esse carregador aqui que você só pluga aqui, né? Opa, tem que ser do lado certo, você só gruda aqui do lado certinho e ele fica aqui, ó, não sai fácil, então, para ficar carregando, é tranquilo, de boa, tá? Então, são pontos positivos desse modelo. E outro ponto positivo que a gente pode estar falando aqui também é em questão aqui ao fato dele ter aqui o menu de nove app, né? Onde você tem um menu aqui muito prático, né? Um design bem mais moderno aqui do que a gente via antigamente em Ivo... É, o Ivo Light 2020 e tudo tal. Então, ele já tem um design mais moderno, trazendo aqui, ó, de nove em nove. Antigamente era de quatro em quatro. E ele traz a função a mais, que é de medir temperatura, tá? Nem todos trazem essa função e ele tem essa função aqui agora, na época de pandemia que a gente está vivendo. Então, essa função é legal aí, você tem essa função de leitura de temperatura. Isso é bacana. Esse é um relógio social, muito bonito, para quem gosta do estilo do Apple Watch. Então, ele é um reloginho presencinha bacana. Então, esse é um ponto positivo dele. Então, um design similar ao Apple Watch, com tela grande, traz essa função a mais de medição que mede temperatura. E também, um detalhe que eu quero deixar aqui para vocês, ó, o controle de música com também controle de volume. Que nem todo relógio que tem controle de música tem controle de volume. Alguns só passam música, não tem controle de volume. Esse é um ponto, mais um ponto positivo aí para esse relógio aqui, certo? E atalho de... aqui, ó, não entrou porque não está no Bluetooth, mas ele tem atalho para receber notificações. Vamos pô, se chegou a notificação, você vê. Se você perdeu a notificação, você arrasta aqui, a notificação vai estar aqui. Você não tem que ficar entrando nas funções lá para ver as notificações de novo. Isso é bem bacana. Lembrando que esse não é um review completo. Se você quer saber tudo o que ele tem, link vai estar nos cards aí em cima, vai estar no final aí, nas telas finais, para você ver o review completo dele. Ou até mesmo aqui na descrição eu deixo para vocês, tá? Não vou ficar falando de coisa por coisa, só os pontos positivos e os negativos. E já que falamos agora de negativos, vamos à pior parte. O que esse smartwatch, então, tem de negativo? Ah tá, deixa eu falar mais de um ponto positivo. O preço. Ele tem um preço muito bom. Tanto que ele fica aí no valor de um Evo Light, que antigamente custava aí. Então, entre o Evo Light, que não troca pulseira, tem um sistema mais antigo, e esse aqui já com sistema novo e que troca pulseira, realmente, com certeza, esse aqui e tela maior também vai ser melhor do que um Evo Light antigo aí, que tinha uma tela de 1.5, tudo tal, né? Mais no estilo do Evo 12. Então, mais esse ponto positivo aqui. E falamos agora dos pontos negativos. Então, o primeiro ponto negativo, na minha opinião, já estamos com a tela acesa aqui, é falando justamente das telas. Ele vai ter aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito telas. Ou seja, sete telas, na verdade, né? Entre essas telas aqui, a maioria, outra mancada aqui para mim, então, primeira mancada, ponto negativo. Ele tem sete telas e você não pode, por enquanto, acrescentar mais nenhuma. E também, creio que eles não vão atualizar, porque eles nunca atualizam, dependendo do modelo, como eles estão sempre lançando modelos novos, é muito difícil eles pararem nesse modelo aqui para atualizarem ele. Então, provavelmente, ele não vai ter nenhuma atualização. Mas ele tem sete telas. Mas, além dele ser só sete e ele não personalizar a tela, você tem a maioria das telas como telas em estilo analógico. Ou seja, não é uma tela muito fácil de você ver a hora, né? Então, você coloca aqui, pô, que horas são? Não é aquela tela que você bate o olho assim, você já consegue definir a hora. A maioria é meio confusa para você conseguir definir a hora. Então, esse é um grande ponto negativo. Ou seja, são a maioria de telas aí, seis telas, todas nesses estilos aí. Pode até mostrar aqui a quantidade de bateria e tal, mas a hora mesmo que é bom para você estar vendo, não mostra. E aqui, a única tela que tem realmente digital é essa. Que tem aqui um mostrador realmente mais tranquilo e direto, né? Para você ver a hora, ver a data, ver tudo. Essa é a tela. Ou seja, é uma grande mancada esse relógio não ter nenhuma outra tela digital. E, além de não poder personalizar, isso é realmente um grande ponto negativo. Outro detalhe negativo desse relógio é a bateria. Então, ele dura aí um dia e só, né? A gente já via isso em outros relógios da linha Ivo, mas a gente esperava um pouquinho mais. Mas, se bem que a tela dele grande assim não é de se esperar, é, aliás, de se esperar que ele realmente tenha menos duração de bateria. Isso realmente é uma coisa chata. Mas, você vai carregar facinho aqui no carregador também, mas poderia estar durando pelo menos aí uns dois, três dias e tal. Isso é chato, ele tem uma bateria que dura tão pouco. Então, tem que carregar todo dia. Isso é um ponto negativo desse relógio também. Outro ponto negativo é o fato dele ter menu de esportes. Uau, mas como assim? Ponto negativo dele ter menu de esportes. Porque, gente, vamos falar a verdade, eu sou sincero com vocês, esse relógio aqui é um relógio social. Esse menu de esportes aqui não vai te ajudar em nada. Você pode colocar aqui. As medições são praticamente fakes. Ele não vai fazer uma medição... É bonitinho, tá aqui, ó. Vai parecer que tá medindo bem, mas eu já fiz o teste. Os batimentos são sempre baixos na faixa dos 60 batimentos. Então, ó, aqui até, ó, tá funcionando sozinho. Aqui, ó, só porque eu tô falando, tá dando 80, viu? Mas, geralmente, no braço, ele acaba dando menos que isso. Então, ó, tá baixando aqui. Ou seja, uma pessoa caminhando, ela sempre vai estar realmente num nível de batimento aí por volta de 100 ou acima de 100. Então, esse monitoramento de esporte dele aqui pode se considerar que é um monitoramento fake. É só uma firulinha pra falar que tem. Então, a mesma coisa eu falo dos monitoramentos de saúde. Não são tão precisos. Aliás, nenhum tem monitoramento preciso. Então, tome cuidado com isso. Se você tá comprando relógio achando que você tá comprando equipamento médico, porque fala que mede pressão em batimentos. Não é, tá? No restante, é um relógio bacana. Essa é a mensagem e tal. Beleza, mas não confie no monitoramento de esporte dele, que não é nada preciso, apesar dele ter isso aí. Então, é um ponto negativo. E outro ponto negativo, muito chato, que é, pra mim, o principal ponto negativo desse dispositivo, é o aplicativo dele, quando ele usa o M-Active, que é um aplicativo bem ruim, um aplicativo muito chato. Há versões desse relógio também que trabalham com o aplicativo Fundo Pro, que tava até recentemente dando mensagem de erro e tal, depois voltou a funcionar. Dava mensagem, mas voltava a funcionar. Então, se ele trabalha com o Fundo Pro, ainda vale a pena, mas com o M-Active, no Android, ele dá uma dorzinha de cabeça. No iOS, não, tá? No iOS, ele até roda redondinho. Já testei no iOS, realmente. Ele tem, inclusive, na loja do iOS. O M-Active nem estava na loja do Google mais. Então, pro iOS, ele vai bem. No Android, por enquanto, não. Só que é uma questão de software, né? Então, eles podem estar atualizando esse aplicativo, espero que atualizem logo, pra resolver isso daí. Mas, se é um ponto negativo, eu vou ter que falar aqui. Bem, mas e aí? O que vocês acharam? Ficaram até aqui no vídeo? Vocês concordam comigo? Deixa aí nos comentários. Se tem mais algum ponto negativo, também coloca aí, que eu esqueci de falar, beleza? Ah, tá. Proteção à água. Eu não confio, tá, gente? É só... é um ponto negativo e tal. Mas, pra um relógio desse valor, você não pode esperar que ele seja a prova d'água. Vamos falar sério. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Fui. Tchau. 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 Tchau.